Esta segunda-feira foi de recomeço para bares, restaurantes e academias de ginástica, que agora estão autorizados a funcionar. Verônica Almeida é dona de uma academia de ginástica que fica no bairro Universitário. Segundo ela, essa retomada era bastante aguardada, inclusive pelos frequentadores da academia. Ela assegura que todos os protocolos de segurança estão sendo seguidos. Nós passamos 15 dias só organizando tudo que fosse necessário para a segurança dos nossos clientes, para o retorno do nosso público. Então, assim, enquanto da entrada da academia a gente já preparou o tapete higiênico, quando entra já encontra um tótem para gerenciar as mãos. E dentro da própria academia os professores estão todos trabalhando com uniforme, com máscaras, com face shields. Então, assim, todo mundo está muito preparado para atender. Quem aprovou as novas regras e estava ansiosa para voltar a praticar as atividades físicas na academia foi a dentista Maiara Souza. É muito bom voltar porque a gente se sente renovada no sentido que estava muito tempo parada em casa. E é sempre bom voltar às atividades. É total segurança dentro da academia. Para voltar teve que marcar horário. Dá para ver que tem poucas pessoas. segurança total, com álcool, na hora da entrada e tudo mais. O comerciante Jefferson Souza também se sente seguro com os novos protocolos de segurança. Eu acho muito importante ter esses protocolos porque vai prevenir tanto os professores, que são os personagens, tanto quanto os alunos de estar pegando essa doença aí que está alastrando tanto o nosso planeta. Os empresários do ramo alimentício também respiram aliviados com esse retorno gradual da economia. Os estabelecimentos estão autorizados a funcionar até às 8 horas da noite, podendo atender até 50% da capacidade. Logo na entrada da fila deste restaurante, que fica no Caruaru Shopping, um espaço separado para a higienização das mãos. Também estão disponíveis luvas plásticas. No caixa, mais um recipiente com álcool em gel. De acordo com o proprietário Rogério Almeida, a reabertura era bastante aguardada, para que o negócio volte a caminhar depois de quase cinco meses parado. A expectativa é muito boa, né? Estávamos aí com esses mais de quatro meses aguardando esse momento e vamos esperar que isso vá retornando, logicamente aos poucos, não vai ser de uma... Mas hoje, pelo menos aqui, hoje foi o primeiro dia que nós abrimos, já teve um resultado satisfatório. Todos os restaurantes e lanchonetes do Centro de Compras dispõem de álcool em gel. Os clientes aderiram às medidas de segurança, todos obrigados a cumprir o distanciamento e utilizar máscaras. De acordo com o gerente de marketing do Caruaru Shopping, Wallace Carvalho, o Centro de Compras fez readequações na praça de alimentação para garantir a segurança de clientes e funcionários lojistas. Tem um distanciamento das mesas de dois metros e meio para cada uma, lembrando que as nossas mesas são fixas, né? Então todo mundo que chega aqui encontra uma parte de ser higiênico ainda sendo socialmente correto, né? Nós temos também dispensas que dão saquinhos para as pessoas guardarem as suas máscaras, é muito importante essa higiene também, além dos dispensas para poder estar higienizando sua mão. A praça hoje ela trabalha também, mesmo que se for talher de metal, tem que estar em um ambiente que descontamine ele, né? Mas a maioria está trabalhando hoje com descartes descartáveis, né?